Galera, é o seguinte, essa cena eu tinha que filmar, eu não posso deixar de filmar não, porque é hereditário, é pai, filho, neto, bisneto, avô, tataravô e tudo. O que é que tu fala? Para que vocês entendam, a gente veio aqui, eu pedi para ele pegar uma cana ali, para a gente chupar, enfim, eu sempre venho aqui pegar uma caninha, ele foi pegar uma cana ali, aí o que é que tu achou? Um cascavel. Isso aqui para tu é o que? Mostra aqui. Mostra aqui. Ô, Tonho! Oi? Vem cá, vem um negócio aqui. Olha isso. Oi? Vem aqui rapidinho, corre, corre! Vem cá. Ligeirinho. Olha isso aqui. Fala para ele, o que cobre é essa aqui? Uma cascavel. Vem para cá, filma dali que fica melhor a coisa aqui, olha. O que cobre é essa aqui? Cascavel, você não está vendo não? Vem para cá que fica melhor aqui, olha. Isso, a imagem fica melhor. O que cobre é essa menino? É um cascavel. Você não está vendo não? Homem, se eu fosse você, eu tinha vergonha de você dizer... E cadê o pandeiro dela? Ela perdeu. Ele se enganchou o rabo ali na cana ali. Ele foi pegar a cana ali para mim, e ele achou essa cobrinha, deu um pulo. É que eu não estava filmando, se não vocês iam ver. Deu um pulo. Aí falou, corre que é uma cascavel. Aí isso aqui é uma cascavel para você? É. Homem, cria vergonha. Como é que você não tem vergonha? Será que você está puxando o filho da peste do teu avô mesmo? É uma coisa que eu não gosto é de mentira. Se você não conhece o que é, você não grita as pessoas dizendo que é cascavel, sem não ser cascavel não. Isso aí não é cascavel, você está puxando o safado do seu avô. E quem? O safado do avô dele. Ele está puxando o safado do avô dele. O filho da peste do avô dele. O filho da peste do avô dele. Que eu mentira. Mas você gostou disso aí? Eu falei que ele puxou o filho da peste do avô dele. Você disse filho da peste, seu filho da puta. Filho da peste? Eu queria adivinhar. Filho da peste não. Eu queria adivinhar. Escuta direito. Filho da peste não. Olha a cobra aí que ele está dizendo que é uma cascavel. Aí eu fui disso aí. Eu disse que você estava puxando o filho da peste do teu avô. Filho da peste eu falei. Rapaz, você cuidado. Eu já vou ali. Eu estou ali rastreando bem devagarzinho. Na hora que ele pega você em uma falha, você vai se lascar todo demais, viu? Que é para você aprender. Como foi que eu disse mesmo? É para dizer? Não, não foi filho da peste? Meu Deus. Não, fala a verdade para dizer. Você fala a verdade para dizer. Você está com os costumezinhos safados. Não vê qual picado? Mas eu vou andar. Na hora que vocês saem agora eu vou rastrear vocês, viu? Eu quero pegar você em uma falha que vai dar certo para o seu papeiro, viu? Como foi que eu disse André? Filho da peste. Olha aí. Até você também. Eu não entendi assim não, mas está bom. Dessa vez vocês vão se sair, viu? Ô Tonho. Ô Tonho. Eu te liguei, eu digo a verdade? Diga. Não sei se eu digo. Não, você vai dizer essa porra. Diga logo. Diga logo. Como foi que ele disse? Ele disse filho da chesse. Foi. Foi, homem. Eu estou dizendo foi. Aí. Oxê. Será que tem três pessoas dizendo? O senhor quer desmentir todas as três? Aqui ninguém mente não. Aqui ninguém gosta de mentira não. Eu chamei filho da chesse. Você se orienta. Você se orienta, viu? Hum. Agora engraçado que ele te chama de filho da chesse. E tu chama ele de fela da puta. Está certo isso? Hã? Tu chama ele de fela da puta? Ah, mas eu sou o pai dele. E eu tenho que executar. Quem tem que executar eles é eu. Da disciplina. Disciplinar. Executar. É, disciplinar. Disciplinar. É? Oxê, agora lascou. Eu vou aceitar um filho, chamar filho da peste. Por quê? Ah, pô. Entenda direito. Que a palavra não conhece. Eu chamei filho da peste. A palavra não conhece. Escuta direito. Que a palavra não foi essa daí que o senhor está pensando não. E como foi? Eu chamei filho da peste. Como foi? Filho da chesse eu chamei. Eu chamei filho da chesse. Aí eu cabavei. Não entendo a linguagem. Aí entendo por outro lado. Já está confundido, não é? Em nome. Já está com a mente. Já está com a mente poluída. Braiada. É, misturada. A mente misturada sabe qual é? Esse pé do rito que eu arranquei de um muro. Qualquer uma hora. Apoio escuto. Apoio escuto direito. Apoio escuto direito. Para não estar interpretando. Para não estar o quê? Intrepentando. Intrepentando mal é? Sim. Eu vim intrepentando a conversa. Acaba dizendo filho da peste. Ele dizendo que é filho da peste. Aí eu acabo não. Não escuto direito e a conversa. E aí meu irmão? Acaba dizendo a palavra certa. A palavra certa pô. Quando eu estou falando sério. Eu digo com você falando sério. Se eu tivesse chamado de filho da peste. Eu abri a boca e dizia. Eu já chamei. Não vou me esconder mais. Não é não? Apoio escuto direito. 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 Porque aí. Você vai fazer uma coisa inústria. Fazer uma coisa o quê? Inústria. Pensa em uma coisa e você em outra. Entendeu tirinha? Eu estou rasteando vocês bem devagarzinho. Estou pior do que cobra rasteando. Rasteando as coisas. Falar em cobra onde a bichinha está. Aqui ela já se escondeu. Galera. Eu não sei se vocês lembram. Olha lá quietinho aqui. Ele foi pegar uma cana para mim ali. Estava essa cobrinha ali. Essa cobra é um filhote daquelas filhotes de jiboia. Tem um vídeo aí anterior onde vocês viram. É um filhotinho de jiboia. Sinal que elas estão sobrevivendo. E aí ele achou que era uma cascavel. Agora parece uma boba mesmo. E essa tem veneno? Toda ela tem. Toda cobra tem veneno. Oh meu Deus. Não tem uma peste. Não tem uma bobonta. Depois tu reclama quando ele fala essas palavras. Não. O que eu estou falando é que é certo. Galera. Esse é um filhotinho de jiboia. Não tem veneno. Ela... Ela não faz... Ela não é ameaça para o ser humano. Ela morde sim. Porém não tem veneno. Não vai fazer nada de mais. Ela... Pelo contrário. Ela é um controle das pragas que tem aqui. Rato, roedores. Ela controla. Não tem que... Tu já tinha que matar, não era? Eu? Eu não deixo. Foi cobre. Eu não deixo a primeira. Mas você não falou que não matava mais? Não. Eu não mato, não. Agora... Ela não está aí? Aqui mesmo eu saio fora. Agora se ela for me atacar e for lá para casa. Hã? Ela pode se contar desgraçada. Vai matar cobre? Mas eu vou bem deixar ela entrar para dentro de casa e ficar dentro de casa. Mas eu quero cobre. Não tem que matar porra nenhuma não. Então galera, é o seguinte. É uma pequena matéria. Finalizo aqui mostrando ela aqui para vocês verem. Olha que coisinha linda. E aí por tu já ia matar a bichinha. Olha isso, oh. Olha que linda ela. Enroladinha ali, oh. Mostra ela daqui. Oh André, tu não tinha nem um pedaço de pó aí não. Tem não. Porque se tivesse, meu filho, você tinha despejado na nuca dela aí. Oxi. Essa porra. Olha, ela já está com uma frente virada lá para casa. Despejado na nuca é uma porra, seu filho da pele. Olha, não mate não. Não vai por... Não vai por conversa dele não. Não mate não. Chame porque você vai matar pensando que é um... Um... É um acerpente. Em conversa dele. Olha aí, oh. Não mexe com ninguém. É, não mexe com ninguém. Não mexe com ninguém. Aí é um tesouro de ouro. Leve e bota dentro. Não mexe com ninguém. Não, não. Bota dentro do seu bicho. Bota no bicho. Não, eu boto no bicho e ela não me morda. É, foi crido. Eu boto ela no bicho e ela não me morda. Onde é que tem uma enxada? Tem uma enxada. Eu lembrei de uma coisa aqui agora. Pera. Arruma uma enxada aí para nós. Ali, oh. Pega ali por favor. Para que? Para matar ela? Quê? A enxada para matar? Para matar eu mato com a foca. É para matar. Para que a enxada? Galera, é o seguinte. Eu não sei se vocês vão lembrar. Mas vocês vão lembrar agora. Segura aqui, Tony. Por favor. Tu tem uma moeda aí? Alguém tem uma moeda aí? Moeda, moeda? Eu não tenho. Uma moeda, uma moeda. Uma prata de dinheiro? Isso. Uma prata. Uma moedinha. Eu tenho uma de um... De um conto de réis. De um conto de réis? Ah. Me empresta ela aqui? Como é? Me empresta? Paga você. Oxe, tu é doido. Me empresta. Eu vou devolver. Olha. 4V, viu? É 4V. Pegue ela aí. Está vendo? É 4V. O que é 4V? É 1 real. Não é 4V não. É 4V. Vá e volta. Viu, viado? Vai te lascar fresco. Vai para puta que pariu. Te lascar, vai te lascar fresco. Galera, é o seguinte. Vocês lembram de um vídeo. Tem como fechar essa água ali? Tem que estar vindo muita água aqui. Tem como fechar? Onde é que fechou? Tem, tem. Fecha essa água, por favor. Galera, há um ano atrás, mais ou menos, talvez mais de um ano...